Me conta uma coisa, e seja sincero, na ração que você oferece para o seu cachorro ou para o seu gato, existem as substâncias BHA e BHT? Se sim, saiba que eu fiz esse vídeo pensando especialmente em você. E se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pés. Caso você ainda não seja inscrito, não perde tempo, se inscreve aqui nesse canal, porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas, e a gente tem pelo menos dois vídeos curtos todos os dias por aqui. Então é muito conteúdo, feito com muito carinho por mim, pensando em você e no seu PET. Bom, verdade seja dita, a maioria das rações disponíveis no nosso mercado PET brasileiro tem sim essas substâncias presentes na fórmula. Mas qual que é o problema disso? Será que você deveria trocar de ração só por conta disso? É claro que aqui nesse vídeo eu vou te apresentar o que afinal de contas é o BHA e o BHT, quais são os efeitos que eles têm na vida dos nossos pets. Mas antes, eu quero te convidar a conhecer o nosso pet shop online, que é um pet shop muito completo e que tem as melhores marcas e os melhores produtos do mercado pet. Você recebe tudo em casa e você não paga nada a mais por isso. E você vai estar ajudando diretamente o nosso canal e a nossa produção de conteúdo por aqui. Bom, sem mais delongas, vamos lá falar do BHA e do BHT. Eles são componentes adicionados em produtos com a função de conservantes, impedindo a proliferação de micro-organismos e também com a função de antioxidantes, impedindo a oxidação e sequestrando os radicais livres. E essas substâncias, pessoal, são frequentemente encontradas no nosso dia a dia, em produtos até mesmo de consumo humano, como por exemplo, cremes, produtos de cosméticos, né, de uma forma geral, maquiagem, produtos de pele de uma forma geral. Além disso, produtos que a gente consome, como carne, que vem aquela carne embalada a vácuo, sabe? Bacon, margarina, fast food. Então sim, o BHA e o BHT estão muito presentes no nosso dia a dia. E digo mais, existem relatos de que existe o BHA e o BHT presente até em algumas águas tratadas que a gente usa no nosso dia a dia e algumas águas engarrafadas que a gente consome. Então sim, é uma substância, são duas substâncias, na verdade, muito presentes no nosso dia a dia e, consequentemente, no dia a dia dos pets também. Porque se existe nos nossos cosméticos, nos cosméticos dos pets também é recorrente. Então, às vezes no shampoo do banho e tosa, às vezes no próprio shampoozinho que você usa em casa, às vezes em outros produtos que você usa aí no dia a dia para a higiene do pet, pode sim conter o BHA e o BHT. Mas Paula, se existe, se eles já entram em contato, a ração faz diferença para eles? Realmente eu vou ter que trocar de ração? Olha, eu sempre falo para vocês do BHA e do BHT, principalmente nos vídeos que a gente está analisando ração, e eu sempre coloco essas substâncias como ponto negativo da ração. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque essa informação chamou muito a atenção de vocês para saberem qual que é o real motivo que a gente deve evitar essas substâncias na ração. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu preciso te contar que a Anvisa, ela libera, sim, o uso dessas substâncias em produtos. Ela não fala que é uma substância proibida. Portanto, essa substância realmente é muito utilizada. Essa substância, ela pode ser utilizada em rações para animais em quantidades muito pequenas. Quantidades dessas que muitas vezes uma ração que tem alguma origem ou alguma fábrica que você não conhece, que você não confia, pode não respeitar essa quantidade de BHA e BHT que é permitido na ração dos pets. E aí, gente, que vem os maiores problemas. Por quê? Já existem estudos das escolas de Oncologia que determinam o BHA como um componente potencialmente cancerígeno. Potencialmente, quer dizer que sim, ele tem grandes chances de provocar um câncer, principalmente quando é conciliado com outras substâncias cancerígenas. Já o BHT, a gente não tem essas evidências. A gente já sabe que tem algumas marcas conhecidas no mercado, como é o caso da Purina, por exemplo, que são marcas que produzem alguns produtos muito bons, produtos que muitas vezes nós veterinários indicamos para alguns pets específicos. E o que acontece é que essa marca é uma das marcas que usam o BHA e o BHT na composição. Quer dizer que uma ração que tem BHA e BHT, ela é ruim? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando você puder evitar, o quão mais você puder evitar o contato e a ingestão dessas substâncias, melhor, a própria Purina já se posicionou lá no blog deles, está falando qual que é o motivo que eles usam o BHA e o BHT. Eles alegam que são substâncias que não são maléficas para o organismo do pet. Porém, em contrapartida, a gente já sabe, já tem estudos, a gente já tem evidências clínicas que o uso do BHT em demasia, por exemplo, animais que têm contato com o BH e o BHT frequentemente, e principalmente na ração, eles podem desenvolver alguns problemas como dermatites crônicas, como, por exemplo, também doenças intestinais crônicas, e também está diretamente relacionada a alguns problemas endócrinos. Bom, eu acho que deu para entender bem a respeito do BHA e do BHT. Eu evito ao máximo, não recomendo para a maioria dos meus pacientes, a não ser que seja um produto muito específico, para um paciente muito específico, mas eu sempre que posso, estou fugindo do BHA e do BHT, já que tem algumas coisas que não tem como eu evitar, né? O que eu posso evitar, eu evito, tanto para mim quanto para os meus pés. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Comenta aqui embaixo se você sabia disso ou não, e a gente vai se falando. Beijo, até amanhã. Tchau.